Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho chamava Moda Imita a Vida. E ele tinha como principal premissa que o processo de construção de uma marca e o processo de construção da nossa identidade, da gente enquanto ser humano, ele passa por um processo de observação do mundo exterior e do mundo interior. E que é, na verdade, enfim, no genuíno desse cruzamento, dessa nossa observação com o que está fora e com o que está dentro, que surgem marcas inspiradoras, pessoas inspiradoras, líderes, e a inovação, e a criatividade, tudo isso que a gente acabou de ver aqui. E aí eu termino esse livro falando que esse nosso olhar para o mundo, ultimamente, ele parece estar um pouco cansado, um pouco triste, um pouco pessimista, um pouco frio, talvez, distante. E não à toa a gente tem tanta gente falando sobre mudança e necessidade de mudança, e tanta coisa acontecendo diante dos nossos olhos, e a gente teme continuando fazendo as coisas como a gente fazia há muito tempo atrás. E aí, quando eu comecei a escrever o meu segundo livro, eu comecei a relacionar todas essas coisas que eu senti que mudaram ao longo do tempo, essas coisas todas que eu vi se transformando diante dos meus olhos. E aí eu cheguei à conclusão que, muito mais do que um momento de transformação, ou de transição, ou de reinvenção, o momento que a gente está vivendo agora é um momento crítico, e ele é um momento de fim, ele é um momento de fim de ciclo. É como se tudo que a gente conhecesse, ou tudo que a gente tivesse vivido até agora, precisasse chegar no fim para que a gente crie um novo, para que a gente crie uma nova realidade. E é esse olhar que falta para a gente, parece. A gente ou não percebe, ou finge que não quer ver, e a gente segue com modelos antigos, com formatos antigos, sem pensar em todas as novas coisas que aconteceram. Se a gente parar para lembrar, o que existia no mundo desde que a gente nasceu, tudo não existe mais hoje. Todos os formatos, todos os modelos, tudo que existia quando a gente era pequeno, hoje ou é completamente diferente, ou perdeu todo o sentido. Como, por exemplo, o telefone, que eu acredito que alguns de vocês conheçam. Nem me lembro o nome disso, teletrim. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, que a gente recebia mensagem, corria por elhão, botava ficha, ligava, era uma loucura. E em menos de dez anos, em menos de uma década, o iPhone surgiu, a internet surgiu, e mudou completamente a nossa vida, mudou completamente todas as nossas relações. A relação de a gente se divertir, então a forma como a gente se diverte hoje é totalmente diferente da forma como a gente fazia antes. A forma da gente ver filme, a forma da gente namorar, então hoje a gente conhece, briga, separa, termina, tudo pelo telefone. Pelo menos comigo foi assim. E hoje tudo isso acaba sendo muito transformado, tudo o que acontece na nossa vida acaba sendo muito transformado por conta da internet, da tecnologia. E isso é muito legal, como a Xangai falou no primeiro bloco, como também pode ser muito difícil, muito diferente, ou muito desafiador. A forma como a gente estuda hoje mudou completamente, ou precisa mudar. Não à toa a gente tem um terço de evasão das escolas, das faculdades, de todo mundo que ingressa. Os formatos de trabalho mudaram, ou eles precisam mudar, e a gente vive sempre um choque de realidade, querendo reproduzir modelos antigos, fazer a pessoa sair de casa, ter um trânsito de duas horas para chegar em um lugar, ficar oito horas lá trancada trabalhando, quando existem mil novos formatos, mil novas possibilidades de se fazer isso. E todas as indústrias começaram a sofrer por não se adaptar ou por não entender essa dificuldade ou essas diferenças. Então, a gente viu o que aconteceu com a fotografia, que a gente teve acesso à impressora, a gente começou a imprimir as fotos em casa, e aí a gente quebrou a Kodak, a Fuji, e hoje a gente é tão louco que a gente não imprime mais nada, fica tudo guardado no celular. E isso é o que vai acontecendo com o mundo. A indústria fonográfica hoje passa por um grande momento de transformação, a indústria da moda também. E não só as indústrias, mas o capitalismo como um todo hoje começa a ser questionado, e as pessoas começam a querer que ele seja de um jeito diferente. As pessoas começam a entender que o dinheiro não tem mais a ver com o sucesso, que o sucesso de uma empresa não está ligado somente ao faturamento, que o sucesso de um profissional não está somente ligado à conta que ele ganha. E com isso, novos modelos começam a surgir, e muita briga, muita crise, muita luta de quem está querendo fazer o novo, quem ainda está preso no antigo. Só que fora toda essa questão filosófica, e essa brincadeira, essa comparação com o fim do mundo, hoje, acredito que vocês saibam, ou pelo menos desde lá da época 92, tem gente gritando e falando sobre isso, a gente está na iminência de realmente o fim do nosso mundo, o fim da nossa espécie. Pelo estilo de vida que a gente se habitou a levar, pela nossa dependência para o petróleo, dos recursos naturais, e pela aceleração do tempo, pela nossa vontade de forçar o tempo para ter mais dinheiro, para fazer mais, para produzir mais. e isso acabou criando mais crise, mais sofrimento, como a Xangai também falou, e mais necessidade de mudança, mais necessidade de transformação. Mas a gente continua naquele modelo antigo, e a gente com a cabeça antiga, querendo resolver os problemas, querendo fazer novas coisas. E aí aqui alguns dados, e algumas coisas que aconteceram enquanto a gente estava trabalhando, vendo televisão, ou correndo atrás do nosso rabo. 90% dos mamíferos foram extintos, 95% da população marinha foi extinta, 75% da área de florestas foi devastada, 40% do nosso solo foi desertificado, 40% da camada do Ártico derreteu, a temperatura do planeta aumentou quase um grau, e se aumentar mais um, talvez a gente não consiga sobreviver. Uma criança morre de fome a cada cinco segundos no mundo, 5 mil pessoas morrem por dia com água contaminada, 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água pura, e 2,8 bilhões de pessoas têm acesso restrito à água. E daqui para frente, o cenário é cada vez pior, é a ladeira abaixo. E a gente não para para pensar nisso, a gente não para para entender o que a gente faz, e como o que a gente faz impacta nisso, pode impactar em transformação, e o quanto a gente tem responsabilidade em tudo isso que aconteceu, pelo estilo de vida que a gente viveu até hoje, que a gente levou. O que me faz pensar é que a moda também chega num momento de crise, num momento de fim de ciclo. A moda, como a gente conheceu, o que a gente aprendeu a fazer, hoje perdeu bastante sentido. Comprar, vender roupa, vender qualquer coisa hoje, passou a fazer muito pouco sentido, diante do valor que as pessoas estão dando para o dinheiro, para o tempo que elas têm para conquistar aquele dinheiro, mas mesmo assim a indústria da moda continua querendo vender roupa para quem não precisa. Eu amo esse trabalho do Boltanski, que apesar de não ter nada a ver com a moda, para mim reflete muito o cenário que a gente vive hoje, que a gente continua tentando fazer roupas e vender roupas para pessoas que não precisam de roupas. Se vocês olharem para o armário de vocês, eu acredito que vocês tenham lá 80% de coisas que vocês não usam. E vocês continuam comprando, a gente continua girando essa carroça, esse carrossel, e isso impacta na água, o preço da nossa conta de luz, o preço da nossa conta de água, sem a gente parar muito para pensar sobre isso. No ano, são produzindo 80 bilhões de roupas, de peças de roupa. 30% dessas peças não são utilizadas. Só que todas as roupas, elas vêm da natureza. O algodão vem da natureza, a água, que é o que a gente usa para lavar, vem da natureza. A gente utiliza os recursos naturais, que eles poderiam ser para comida, para moradia, para uma série de coisas, produzindo roupas que as pessoas não usam. 24 bilhões de sobras de roupa por ano, que dá esse número de 30%. Só no Bom Retiro, em São Paulo, 12 toneladas delas são descartadas por dia, de forma desapropriada. Ou seja, são queimadas, jogadas em aterros sanitários, isso, enfim, a gente não tem a menor noção. Na Índia, 100 mil toneladas de peças são despejadas por ano. A moda é a segunda indústria que mais emite CO2, é a segunda que mais gasta água, é a segunda que mais polui os mares e os oceanos. E um fazendeiro ou agricultor se suicida a cada 30 minutos, por dívida, ou por perda de colheita, ou por doença devido a agrotóxicos, ou produtos que são forjados para aumentar o tempo, para acelerar o tempo. E 200 mil pessoas morreram nos últimos 30 anos em Bangladesh, que é de onde sai a maioria das roupas que a gente usa. Em acidentes de trabalho, em fábricas que caíram, que pegaram fogo e tal, por total displicência dos donos das fábricas, e vontade de cada vez mais vender pelo menor preço, enxugar na estrutura, e escravizar, e fazer uma série de coisas que a gente sabe que acontecem. E isso me faz pensar que a moda também perdeu o sentido diante desse mundo que a gente vive hoje. E que também a gente precise, na moda, de uma grande virada, assim como a gente precisa no mundo. Eu sou otimista, apesar de todos esses dados, apesar de tudo isso que eu falei aqui, que eu mostrei para vocês, porque eu acho que hoje a gente vive um momento de expansão da consciência coletiva. Cada vez mais existem pessoas falando sobre isso que eu estou falando, vocês vão ver aqui, vão ver em muitos outros lugares, e se vocês entrarem no Facebook de vocês, vocês vão ver pessoas defendendo negros, gays, enfim, pessoas acima do peso, pessoas com idade nananã e política nananã. Então, assim, cada vez mais as pessoas estão entendendo o papel delas no mundo, eu observo muito isso, e eu acho que isso é o que vai provocar a transformação, isso é o que vai provocar essa grande virada na moda. O entendimento que hoje existem questões a serem tratadas e alternativas a serem tratadas. Por exemplo, hoje, comprar não é a única forma a mais que você pode ter acesso a uma peça de roupa. Você pode trocar, pegar emprestado, e novos modelos econômicos, novos modelos de transação surgem. É importante considerar hoje toda a questão ambiental em volta desse processo de construção de uma roupa. Todas as questões sociais que têm a ver com os funcionários, os empregados, as pessoas que compram e que fazem a sua roupa. E pensar em todos os padrões culturais que a moda cria e criou até hoje. Relacionados à magreza, à beleza, à exclusão social, à poder, a dinheiro, a luxo. Uma série de coisas que só serviram para frustrar cada vez mais pessoas, foder com a cabeça de muita gente, atrapalhar a vida de muita gente. E a gente segue fazendo isso como se fosse muito normal, como se fosse muito natural, como se fosse a coisa mais legal do mundo. Não foi sempre que eu pensei desse jeito. Eu trabalho com moda há 10 anos também. E, em algum momento, essa ficha começou a cair para mim. E eu comecei a entender, olhar essas coisas, e isso parou de fazer sentido para mim. E aí eu fui viajar, eu fui para a Amazônia, e eu fui na Amazônia entender como é que é feito o couro. E ali eu entendi que hoje, se não chove em São Paulo, é por conta da bolsa de couro que eu usava, do sapato de couro que eu usava. Eu fui para a Índia para entender como é que moram e como é que trabalham essas pessoas que fazem a roupa que eu uso. E aí eu fui para o Vale do Silício, na Califórnia, e eu fui entender sobre novos modelos econômicos, sobre economia colaborativa, sobre economia compartilhada. E eu fui vendo que realmente existem possibilidades, uma vez que a gente pare e que a gente pense sobre aquilo que a gente está fazendo e aquilo que a gente está financiando. Porque todo mundo aqui, por mais que não seja da indústria da moda, compra roupa e financia marcas que sejam a favor ou não da vida, que sejam a favor ou não do nosso planeta. E eu cheguei à conclusão de que o que falta na moda e o que se perdeu na moda ao longo dos últimos anos foi o propósito. O propósito dela de servir aos sonhos e de servir à felicidade, servir à vida das pessoas. É para isso que a moda existe. Só que hoje ela acabou se transformando, na sua grande maioria, em alguma coisa muito ruim, alguma coisa duvidosa, e alguma coisa que não é tão legal como um dia ela já foi. E eu passei a buscar o meu propósito, porque eu entendi que somente assim eu poderia chegar e retomar o propósito da moda. E aí, para mim, passou a não ter mais sentido trabalhar numa grande marca, e eu abandonei meu trabalho, e passou a fazer muito sentido para mim me envolver com pessoas que querem mudar o mundo através da moda. E assim surgiu a malha, que é hoje, antes já de nascer, o maior espaço de moda colaborativa do Brasil, onde a nossa ideia ali é reinventar toda a cadeia e trabalhar de forma colaborativa, de forma coletiva, e recriar a forma de pensar a moda, de criar a moda, de produzir moda, de comunicar a moda, de vender moda, fazer tudo isso de um jeito diferente, de um jeito coletivo. Então, enfim, vocês podem ver mais sobre esse projeto pela internet por aí. E eu só consegui chegar nesse ponto, e eu só consegui fazer isso, porque eu entendi que a transformação precisava acontecer em mim. Eu, ao longo desse tempo, eu fui trabalhando com consultoria, com outras empresas, e tentando compartilhar, ou criar projetos para empresas que falassem sobre sustentabilidade. Eu me formei em design para sustentabilidade, para ter um embasamento para isso. E eu chegava nas empresas, e eu falava, e eu tentava, e as pessoas não valorizavam, porque eu entendi que elas precisavam ser as primeiras a se sensibilizarem com isso. E enquanto isso não acontecer, enquanto a gente não se sensibilizar, a gente não vai conseguir transformar nada. A gente não vai conseguir mudar nada. E a gente, quando nasce, a gente é muito livre para tudo. A gente quer fazer qualquer coisa da vida, a gente sonha muito alto, a gente deseja muita coisa, a gente é uma folha em branco. Mas aí a gente vai crescendo, e a gente vai vendo o coleguinha do colégio, a pessoa da escola, o parente mais próximo, e a gente quer ser daquele jeito. E aí a gente entra no colégio, e o colégio uniformiza todo mundo, e diz que todo mundo tem que usar a mesma roupa, que todo mundo tem que tirar a mesma média, independente de se é melhor em matemática ou em português. E desse jeito a gente vai se uniformizando, e a gente vai virando iguais, seguidores. E aí, quando eu comecei a ter noção disso também, eu falei assim, cara, eu tenho que pegar leve, porque no meu primeiro livro, eu cobro muito que as marcas sejam autênticas. E depois eu parei para pensar, é muito injusto cobrar isso, porque desde que a gente nasceu, a gente é estimulado a ser cópia. Mas esse momento que a gente está vivendo agora, é um momento que a gente precisa abandonar todas as cópias. É um momento que a gente precisa abandonar todos os padrões, todas as fórmulas, todos os modelos já pré-existentes. E a gente precisa inventar novos modelos, com uma nova cabeça, com uma nova filosofia, com um novo pensamento. Tendo a certeza e tendo a consciência de que o que a gente faz vai garantir o nosso futuro e o futuro das nossas próximas gerações. Beleza? E agora eu queria propor uma coisa para vocês, motivado pela Xangai. Eu tenho ainda aqui alguns minutinhos, e como eu falei, eu acredito que toda transformação precisa acontecer dentro da gente primeiro. E a gente para muito pouco para olhar para dentro, para escutar o que a gente verdadeiramente quer. Então eu queria propor que todo mundo agora, convidar, na verdade, quem quiser, se sentir à vontade, eu queria propor que todo mundo fechasse os olhos e que a gente fizesse um minuto de silêncio. E que com esse minuto de silêncio a gente pudesse não só aumentar a vibração de todo mundo que está aqui, e assim espalhar um sentimento mão da boa, mas que durante esse tempo vocês olhassem para dentro e pensassem o que realmente vocês gostariam de fazer agora. E aí E aí E aí E aí Vamos voltar. E aí pode parecer uma grande loucura, né? E eu estar falando isso aqui para vocês. Eu que venho da moda, eu que comecei aqui falando de moda e comecei falando de telefone e de computador, né? Mas, de fato, hoje e cada vez mais eu acredito nisso. O mundo mudou e ele vai continuar mudando. E vocês vão ouvir hoje mais de 100 vezes as pessoas que passarem por aqui falarem isso. Mas antes do mundo mudar, enquanto o mundo está mudando, é a gente que precisa se transformar. E a gente só vai ver a mudança que a gente quer no mundo se a gente for capaz de provocar alguma transformação e alguma mudança. Beleza? Obrigado. Boa tarde a todos. Vamos lá. Vamos lá.